Mãe mulher manda? Muitas, velho. É, não manda? Agora ele tem que me mandar os vídeos. Tem que me mandar. Para ela mandar, é? É, é. De quantas jeitos eu vou até nua mandar. Depois tu vai, manda isso pra eu, mano. Vamos escutar? Vamos escutar tudo? Tá. Ele tá precisando, velho. É, mano. Aê, viu? Vou receber aqui no quadro Quero Namorar com Didinho as melhores pretendentes. É claro, mande a sua mensagem com muito amor, com muito carinho, se declarando para o Didinho. Ele mesmo fará a seleção das melhores pretendentes. Já, já negou três. É? Didinho já negou três. Já não tem. É. Olha, eu acho que o Didinho queima o botão. Queima não. Ei, tá bom. Não, não. Tá pequeno, viu? Tá pequeno. Tá pequeno. Olha aí. A rádio que vai dar. É mesmo, mano. Um final de semana especial, velho. É mesmo, mano. Pra que ele escolher, né? Pra que ele escolher, né? É o patrocínio da régua. Patrocínio. Patrocínio. É. Mas esperamos que Didinho saiba escolher, porque durante o programa surgirão inúmeras pretendentes. Isso eu garanto. Então, se você quer participar do nosso programa, quero namorar com Didinho, grave um vídeo curto falando sobre você, de onde você é e porque você... Oxe, meu celular já tá bombado aqui. O que é, mano? Antes de sair na rádio, já tinha gente mandando pra mim. Oi mesmo, moleque. Os pretendentes estarão aqui no nosso próximo programa. Pera aí. Vai ser todo dia, é, mano? Esse programa? Não. O programa já... Aconteceu. E a gente vai esperar que mandem vídeo, né? Isso vai dar muita nega, velho. Isso vai dar muita mulher, velho. Vovô, na rádio. É onde atrai mulherada, é na rádio, vovô. Vai ter muita mulher, vovô. Até foto nua, sensual, de biquinho. Olha, mano. Quero namorar com Didinho. Ficou bacana, não foi não? Você é meu amigo. Bil é foda. Bil tá notícia ruim, tá? Mas até agora tá bom. Tá vendo? Agora tá o nome bacana. Ô, mané. É, mané. Aí eles vão chamar as mulheres, mané. Vovô, é muita nega, vovô. Se Didinho não escolher agora a nega que ele quer, já era. Ô, mané. E agora, mané? Vovô, avô, avô, avô. Você pode pôr um desses para aí, mané? Como é, pai? Pode pôr. Vai ser música agora. Desliga aí, mano. Deixa eu desligar? Liga e desliga daí. Não, não. Só desligar. Desliga a rádio aí, vovô. A porra, a porra, a porra. Quer ligar? Ela liga do jeito que quiser. É. 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 Tá, tá, não dá a porra. Deixa eu dizer o teu negócio? Hum. É. É nega, é moleque, sua poxa, velho. É moleque. É moleque. É moleque. É moleque com força, vovô. É moleque. Vovô, vovô, só para tu ter uma ideia. Num outro programa que esse... Que Bill fez. Há seis meses atrás. Ele fez um quadro desse. Só que eu pedi que eu me lembrei, né? Hum. Ele fez um quadro desse. Foi para mais de mil mulheres para a pessoa, velho. Para uma pessoa só. Oi, meu. Mané, 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 mané. Mané. Fala um negócio desse para eu também, mané. Para... Nada, dá certo não, velho. Dá certo não, que eu respeito muito minha sogra. Vovô. Mané. 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 Você é sincero comigo. Você é sincero comigo. Você é sincero comigo. Você é sincero comigo. Sinceridade. Se eu fizer um programa desse e surgir mais de cem mulheres, o senhor vai ficar com alguma... Eu fico, mané. Eu fico, mané. Eu fico, mané. Tá vendo que não é bom fazer isso? Porque depois vai dizer que sou eu que sou o culpado que está fazendo isso. Mané, mané, mané. Mas diga aí, diga lá. Fala. Não toca, né, mané? Não toca. Toca de quê? O que é isso? Não estou entendendo, não. Não. Ok. Vai passar o nó, mané. Aonde? 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 Vovô, esses papos não eram nem faltados com você. Não dá até, mané. Vou para os outros. Vovô, tu já está acima da... Não dá até, mané, mané. Vovô, teu coração não aguenta tanta emoção, vovô. Mané, deixa eu dizer tudo. Deixa eu dizer tudo. Fala comigo. Agora tem que ser um papo bacana. Um papo bacana. Calma. Tu já está pensando em qualquer... Tu já está pensando em se ninguém... Tu vai fazer o quê? Para bater papo? Para bater papo? Para bater papo? E se ninguém mandar vídeo para o senhor? Se não mandar? É. Mas manda, mané. Mas sei lá, mané. Mané, mané. Botando... Botando um comercial dele. Dizendo... Assim, umas fotos minhas. Umas coisas. Mostrando como eu sou. Umas frases, né? Umas frases, umas... A gente pode mentir um pouco. Sei que o senhor tem dinheiro. Mané, mané. Vai ter muita mulher, mané. O medo é esse, sabe? Entendeu? Deixa para lá, vovô. Esse quadro é muito bom. Mané, mané. Nós botamos assim. Muito nova não, né, mané? É. Assim, de... De vinte... De vinte? Eu já pensei mais. Eu já botei de sessenta... Não, mané. Mané, venha para o véu. Fica minha, mané. Mas, 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 mas... Não, mané. De vinte... A trinta. Tacapou. Ei, vovô. Está muito nova para tu, vovô. Hum? Vamos botar de cinquenta e cinco. Para dois, mano. Mané, mané. Mané, mané. Ou é... Ou é do jeito que... Que é um pleno bom. Ou é melhor não ganhar um pleno. Mas vamos lá, vamos lá. E o nome do quadro? O nome do quadro a gente poderia colocar assim. Diga o nome aí. Inventa o nome aí. O quadro... Para não chamar atenção. Um quadro que seja bem discreto assim. O véio mais bonito. O véio mais bonito. O véio mais bonito. Quero conhecer o véio mais bonito. Quero conhecer o véio mais bonito. Não, mas o véio... O véio do bigode branco. O véio... Não, não. A minha sogra vai desconfiar. É... Vamos fazer o seguinte. Quero conhecer... Quero... Quero... Quero ficar. Ficar é da atualidade. Sabe o que é ficar? Ficar é como se fosse namorar. Quero ficar com o véio da lancha. O véio da lancha. O véio da lancha, mané. Aperta aí, mano. É alegre. Chega a ficar animado, velho. O véio da lancha. Vou dar certo. O véio da lancha. Aí no seu posto umas fotos como se tivesse uma fazenda. Como se tivesse um... Faz umas fotos bem bacanas, sabe? É bom não entardecer. Sabe assim, no pôr do sol. Mané. Tem um bairro ali. Um bairro ali. Um colega meu. Aí nós colocamos o bairro. Eu fico dentro do bairro. Como se fosse teu. Como se... Não. Mas o bairro... O bairro não tem água perto não. Só tem o bairro mesmo. Aí eu faço uma montagem. Aí eu fico dentro do bairro. Com... Assim, ó. Como se... O bairro não tem motor não. O bairro não tem motor não. Aí como é que é o véio da lancha sem... Não tem nenhuma lancha, pôr. Mané. Tu faz a montagem, mané. Tu faz a montagem. Ai, Tedinho. Dentro do barco aqui. Como se tivesse bastante água. Essas coisas. Isso aí a gente faz. O sol não precisa até nem perto de um barco. Fica do lado da árvore que eu já boto um barco perto. Aqui já faz? É, é. Já faz. E bota água? E bota água. Jacaré, bota tudo. Faz a montagem, faz tudo. Deixa comigo. Oxe, mané. Pai, eu não quero... Eu não tô pensando. Agora é um papo meu e teu, mané. Mané, mané. Tu sabe que tu é pra mim. Tu é um filho. É. E eu gosto muito de tu. Entendeu? Agora tu é meu filho. Eu sei. De coração que eu amo demais. Eu sei. Tu ama ninguém? Você. Você só não nasceu do meu negócio porque não teve a oportunidade. Mas é mesmo que seja. Se tivesse era... Se tivesse... Era um filho, né? Era um filho meu. Entendi. Entendi a tua safadeza. Eu não vou... Eu não vou... Eu não vou nem... Eu não vou nem falar nesse assunto. Deixa eu dizer um negócio a tu. Mas calma aqui. Porque a gente tem que encerrar logo esse quadro com o Didinho. A gente tem que trazer um amor pro seu filho. Mas se o Didinho não quiser, eu quero. Vovô, tu tá muito eufórico. Tu tá... Tu tá numa euforia, vovô. Mané. Mané. Essas meninas. Se... Depois... Didinho quer não, não. Após... Apresenta pra... Pra... Eita, pô. Peraí. Tem um aqui que mandou. Acho que foi até hoje. Tem outra. Tem um aqui. Tem mais? Aqui tem três. Tem quatro. Só que... Só que tem essa daqui que me mandou. Que o senhor... O senhor... É o seguinte. É... Eu ia mostrar só quando o Didinho tivesse. Não, não, não. Pode mostrar eu. Pode mostrar eu. Pode mostrar eu. Não. O senhor quer ver sozinho antes? Aí tu avalia. Aí tu diz se... Se... Se parece e agrada a ele, né? Entendeu sim. Agora... Ei, vovô. Tu te acalma, pô. Porque eu tô reparando que tu tá mais eufórico do teu caminho. Mané. Mané. Tu tem os telefones dela, não tem? Tudinho. Tem o zap, telefone. Tem o tudo. Passa para eu, Mané. Bota para o meu telefone. Não. Veja logo aqui. Oi, Didinho. Me chamo Bela e Luna. Desde o momento que eu sou fisicada, abandonada atrás do Didinho. Meu coração parou. Estava muito forte. Didinho. Eu sou completo. Muito apaixonado por você. Eu amo. Sempre fui. Todas as mãos do Didinho. Cara, pô. Que coisa feia. Essas tuas línguas aí, vovô. Da menina. Porque a língua fica... Por favorinha. Eu prometo que se você acertar, não vai comigo. Vou fazer você o homem mais feliz. Tá vendo? Ela quer fazer o homem mais feliz. Será que ele não vai... Sempre eles vão morrer. Não, não, não. Tia. Ela é apaixonada por ele já. Mãe, como é o nome dela? Vem aí o nome dela. Calma, vovô. Calma. Ei, o senhor tá... Bota o nome dela. Bota ela pro meu celular. Bota ela. Calma, vovô. Calma, vovô. Ei, velho. Eu vou te falar um negócio. Eu vou te falar um negócio só aqui. Só um negócio. Tu tá muito eufórico, pô. Parece que não. Essa... A gente tem que arrumar uma namorada pro seu filho, né? Pro senhor já casado. Mas tu sabe quanto tempo eu tô sem... Sem ser bebê funcionar, mané? Não, mas vovô. Vovô, não precisa tá usando ele o tempo todo. O senhor já atingiu certa idade, vovô. Não, mané. Mas ele cabaia, mané. Mas ele se manifesta, mané. Vovô, vovô. Pare com isso. Não, calma. Calma, vovô. Calma. O senhor tem que pensar o seguinte. Eu acho que eu não vou nem fazer esse enquadro. Não, 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 não. Nem passar esses telefones. Não tem que fazer, mané. Tem que fazer, mané. Tem que fazer, mané. Se não quiser... O senhor promete... Calma, eu vou ter um papo sério agora com o senhor. O senhor promete pra mim que se eu passar esses telefones pro seu... pro seu telefone, o senhor não vai ligar pra nenhuma delas. Vovô, não, mané. Ô, mané. 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 Eu não sou desse jeito, não, mané. Tem certeza. Eu não tenho covardia com ele, não, mané. Tem certeza. O senhor tá me prometendo que se eu passar... Mané, isso é as meninas... Isso é as meninas pretendentes do meu filho, mané. Faça isso, não. Que isso aí, o nome disso é fura-olho, viu? Pô, tu é doido, mané. Faça isso, não. E o seu menino tá precisando namorar. E eu... Quer dizer... E eu sei. E eu sei. E eu sei. E eu sei. Achasse bonita essa última? Mané, que coisa linda, mané. Que coisa fofa. Ela é de Pernambuco ou de outro lugar, mané? Ela... É de Pernambuco. Ô, menino. É bem fácil assim de achar. Ela é amiga minha, vovô, de perto. Que coisa fofa, mané. Ô, vovô, o senhor lhe der o telefone. Primeiro que elas são casadas. Casadas? É, mas elas querem só... Ela é casada, mané. Ela é casada, vovô. Mas ela se interessou pro Didinho, sabe, velho? Mas o marido dela será que depois não vai querer? Não vai nem saber, vovô. Deixa eu dizer essa... Olha aí. Eu faço o seguinte, vovô. Eu vou passar o telefone. Casada, mané. Mas quer um negócio com o Didinho. Porque achou o Didinho charmoso. Quer arrochar o nó. Que não sabe como é a coisa. Ela não quer. É, quer só envolvimento com o Didinho. Didinho não quer. Eu acho que seu menino não tá muito... Não, mané. Porque não chegou ainda a preferência dele. Mas ele... Ele vai achar. Eu vou mostrar pra Didinho essa morena. Eu acho que... Eu acho que... Você viu que ele queria pegar a cortada da tia dele. Da tia dele. Rezando. Quando ficou de quarto, foi ele agarrou. Será que ele gosta de mulheres mais velhas, vovô? Ele não tá gostando das novas? Isso, Maria. Eu faço até medo da minha velha, né? Minha velha vacilar por aí. Eu vou esconder minha velha dele. Que vai achar pra lá. Mas, Maria. Didinho respeita a tia dele. Mas ele não respeitou a tia dele. A tia dele tava de rápido pra cima. Ele queria pegar ela. Mas quanto mais, 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 mais. Mas tá doido. Mas ele é rindo da cabeça. É, é. Ei, então eu vou organizar ali. Que eu vou agora na rua. Deixa eu dizer um negócio assim, ó. Eu vou passar pro teu telefone. Passa tudinho, mané. Passa tudinho, mané. Pode passar assim, pode, mané. Mané. Você pode me... Tem certeza. Pode ficar tranquilo, mané. Você me... Eu garanto a você. Tem certeza. Não vou telefonar. É porque se deixar nesse telefone... Eu vou botar bem facilzinho pro senhor. Eu vou botar assim, ó. Mané. Eu vou botar assim. Loura, morena, ruiva e morena. Pronto. Pra o senhor saber. Entendesse? Pra o senhor não ligar. Eu vou botar... É bom você botar pra o seu telefone. Porque pode ter que exalequinha, veja. É. E distorce o telefone dela. É verdade. Amanhã ou depois... É. Didinho queira. E tem o telefone dele destruído. É mesmo. Tá entendendo? É mesmo. E você botar ele pra eu. E eu fico ali guardado. Entendi. Entendesse como é. É uma boa ideia, vovô. Entendesse? É mesmo. Tá bom, vovô. Mas bota tudo ali, meu filho. Mas o senhor promete pra mim que não vai ligar não, né? Mané, eu prometo. Prometo prometido. Prometo prometido. Tá certo. Sobe ali pra mim. Bote logo antes de você sair, meu filho. Bote logo antes de você sair, meu filho. Bote logo. Bote logo. Tira isso da cabeça. Calma, vovô. Relaxa. Não. Ei, vovô. Primeiro a gente tem que pensar em Didinho. Tu tá ansioso. É o que for. O que tá acontecendo? Não, mané. Porque... Mané. Umas mulheres dessas, mané. Negócio papi mesmo, mané. Mané.